O resumo do dia apresenta a Prefeitura em Ação. São dez novos ônibus modernos e eficientes, já adaptados para atender o sistema BRT que será implantado pelo governo do Estado. A empresa de transporte da cidade assumiu o compromisso de trocar todos os veículos até 2024. A Prefeitura Municipal de Varzegrande, na gestão do prefeito Calil Baracate, ainda vai implantar novos abrigos e novas regras mais rígidas para o funcionamento do terminal André Maggi. O secretário Breno Gomes falou da licitação para os novos pontos de integração do transporte público municipal aqui de Varzegrande. Nós estamos em processo licitatório já, fazendo a licitação dos pontos de integração. O que é esses pontos de integração? Nós vamos tirar esses pontos de ônibus que já estão velhos, antigos, fazendo uns pontos maiores onde vai ocorrer a integração. Por exemplo, o nosso estudo que está sendo desenhado, o passageiro não vai precisar vir no terminal, ele vai conseguir fazer a integração nesses pontos que nós estamos desenvolvendo. Vai ter, claro, no começo, uma questão de ajuste. Então, pode ser que dure aí 15 a 20 dias esses ajustes e pedir também à população que ela compreenda que a gente está fazendo tudo para melhorar. Tanto os novos ônibus chegando, como esses pontos de integração e a integração na cidade que a gente vai começar a implantar nesse semestre. O secretário também falou sobre os novos ônibus e a segurança para o usuário do transporte público municipal. Esses ônibus já vêm todos com câmera dentro, reconhecimento facial, então vai evitar muita fraude, muitos crimes, se bem que nós temos poucas denúncias em relação aos crimes dentro desses ônibus, mas nós vamos estar resguardando a população com maior segurança também. Já o prefeito Calil Baracate disse que a entrega desses novos ônibus foi um compromisso que ele assumiu com a população vazagrandense durante a campanha eleitoral do ano passado. Durante os quatro anos de mandato a gente vai ter 100% da frota renovada. E hoje a gente entrega para a sociedade vazagrandense 10 novos ônibus, com ar-condicionados, com Wi-Fi, todo equipado, para dar a melhor qualidade no transporte público da cidade vazagrande. Então é um presente que a gente entrega para a cidade vazagrande. E assumindo e cumprindo o compromisso que assumimos durante a campanha. Os novos carros possuem ar-condicionado com filtro esterilizador. É uma tecnologia nova indicado contra o vírus da Covid-19, bactérias e fungos, que são eliminados em até 99%. Obrigado. Obrigado.